Então, gente, indo para a última parte aí, eu vou dizer a vocês, as invasões bárbaras ou germânicas, na verdade, elas só aconteceram porque o Império estava frágil. Esses povos não vão aparecer do nada exatamente no momento que o Império Romano vai desaparecer no Império do Ocidente, no século V, depois de Cristo. Na verdade, esses povos já estavam nas fronteiras do Império Romano, taradinhos, louquinhos para ocupar as terras romanas, que naturalmente eram mais certas e tudo mais. E o que eles aguardavam? Eles aguardavam o momento em que o Império estivesse fraco, frágil, para executarem essa invasão. O Império se torna fraco por vários fatores. Você pode colocar aí crise do escravismo, ou seja, o número de escravos em Roma diminui, porque nesse momento, naturalmente, não há mais escravidão por dívida, é só a escravidão, basicamente como prisioneiro de guerra. E Roma não conquista mais territórios, Roma chega no seu limite de expansão. Então, sem novos escravos você não tem, sem novas conquistas você não tem novos escravos. Isso gera uma série de impactos, como redução da produção agrícola, redução da arrecadação de impostos. E isso faz com que o dinheiro disponível para investimento em exército, no exército diminua, as fronteiras vão se tornando frágeis. Você tem aí, já no final do Império, e claro que isso vai avançar em direção ao início da Idade Média, um processo de ruralização da sociedade. Ou seja, a sociedade, eu acho que nesse momento ainda, naturalmente, a maior parte da população era rural, mas a gente percebe claramente as cidades perdendo a sua importância e as pessoas indo para a zona rural buscar exatamente a proteção dos grandes latifundiários, proteção essa que eles não encontram mais na zona urbana, a formação de novas relações interpessoais, como, por exemplo, o colonato, que na verdade não é mais uma escravidão, um indivíduo que está submetido ao colonato e trabalha para o proprietário da terra nesse regime, mas não é mais escravo, embora esteja preso a uma série de obrigações, etc. Vai se constituir aí no início do período medieval, que aí já é pós queda do Império Romano, o pacto de suzerenia e vassalagem, que vai ser a base da estrutura, da divisão do poder, digamos assim, no período medieval. A gente vai discutir isso com mais calma nas aulas sobre Idade Média. E, por fim, é claro, as invasões bárbaras, a grande causa externa do fim do Império Romano, bárbaros que, na verdade, a gente usa uma expressão que talvez subentenda que é um povo homogêneo, um povo igual, como se eu dissesse, ah, o povo brasileiro. Na verdade, a expressão bárbara é uma expressão genérica, que, na verdade, corresponde a todos aqueles que não pertenciam à cultura clássica. Então, você tem uma série de povos, visigodos, ostrogodos, burgundos, normandos, ervos, francos e tal, todos eles habitando as fronteiras do Império, povos esses que vão, então, a partir do século V, ocupar as terras que antes pertencem ao Império Romano. Beleza? Bom, maçado, espero que tenha ajudado vocês. Boa semana de simulados e estudos. Tchau, tchau.